Música Superior Tribunal de Justiça entende que é possível ajuizar uma ação individual para buscar direito de natureza coletiva. A decisão foi uma ação de moradores que pedia rede de esgoto em uma rua do Rio de Janeiro. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que considerou ser possível o ajuizamento de uma ação individual para buscar direito coletivo na capital do estado. No caso, alguns moradores do bairro de Guaratiba moveram a ação contra o município do Rio de Janeiro para que fosse feita uma rede de esgoto no local. O processo foi extinto em primeiro grau, com a justificativa de que os autores não poderiam propor ação individual. Mas a sentença foi anulada pelo Tribunal de Justiça Fluminense, que determinou que se o estado se revela omisso, a pessoa prejudicada pode ajuizar a ação em nome próprio. Em recurso no STJ, o município também alegou que os autores não teriam legitimidade para ajuizar a ação na busca de direitos coletivos. Para o relator do caso, o ministro Herman Benjamin, não se trata de legitimidade exclusiva, mas concorrente. Ou seja, os particulares também têm capacidade para propor a ação judicial. Ele afirmou que os direitos são individualizáveis, ou seja, a instalação da rede de esgoto atende a uma coletividade e, ao mesmo tempo, a cada morador. Por isso, foi negado o recurso do município do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto